Boa noite galera, olha só, primeiro quero agradecer a vocês que se inscreveram no nosso canal aí, que está gostando do nosso trabalho e atendendo a pedidos de amigos aí que se inscreveram no nosso canal sobre os nossos porta-isqueiros, entendeu? Que a gente já mostrou aqui como fazer, né? A parte que ficou faltando, eu vou falar para vocês, foi como fazer a carranca, entendeu? Que são vários tipos de carranca, aí tem duas formas de se fazer isso, o molde, né? Quem é bom na moldagem pode moldar, modelar, perdão, pode estar modelando, eu tentei fazer uma modelagem uma vez, foi a primeira e a única que eu fiz, até batizei ele de medonho, ficou muito feio, tá ligado? Aí, hoje eu quero estar mostrando para vocês, já que eu não sou bom na modelagem, Se você é bom, faça na modelagem, você vai desenhar, você vai fazer a mão livre mesmo. Agora, se de repente, você é igual a mim, que não tem muito dom para modelar, vamos moldar, tirar o molde, entendeu? Então, o que acontece? Olha só, por exemplo, esse aqui, a gente chama o mago, né? Eu tirei esse molde, um amigo meu, que foi o meu mestre que me ensinou, ele tirou o molde, Esse molde aqui, ó, eu formo essa carranca, que eu vou estar mostrando para vocês como fazer o molde. Aí, por exemplo, essa aqui, ó, essa caveira que eu acho muito legal, foi o meu mestre, o Raul, né? O grande mestre que me ensinou a fazer artesanato, ele tirou esse molde aqui, ó, de uma alavanca de uma moto, Que é uma caveira, que olha só que top que fica, tá vendo? Essa aqui, por exemplo, é de um incensário que minha filha trouxe de São Paulo, Que é esse incensário aqui, olha só. Então, assim, eu achei bem interessante e eu tirei o molde da cara dele, que é esse molde aqui, ó. Agora, eu vou estar mostrando para vocês como fazer o molde. A gente pega a massa epóxi, né? Eu já misturei aqui previamente, o que a gente vai fazer? Passa um óleo, de repente você tem alguma figura aí, um boneco, qualquer coisa que seja expressivo. Tem que ser uma coisa expressiva para aparecer. E não pode ter muitas reentrâncias também, que senão você acaba não conseguindo tirar. Eu passei o óleo para quê? Para quando eu colocar a resina aqui e apertar, vamos supor, vamos chamar isso aqui de o positivo, né? Que ele está positivo. Eu vou pegar, vou colocar a resina e vou apertar bem e vou tirar essa peça aqui, ó, que vai ser a negativa. Então, olha só. Amassa bem a resina, deixa ela bem misturada, sem muitas dobras. Aí, você começa a pressionar ele na figura que você escolher. Ó, eu passei o óleo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar bem essa massa aqui, ó, na parte que eu quero tirar o molde. E você pode, tá? De repente, se você tem aí algum boneco, alguma coisa assim, bem expressiva e o que você queira copiar. Essa aqui, por exemplo, ó, do Mago. Isso aqui foi um artesanato que veio lá do Nordeste. Era tipo um... Ai, vamos chamar assim, um preto velho. Que era um cinzeiro. E aí, a gente tirou o molde dele, entendeu? Fica bem legal. Só que eu não achei ele mais pra estar fazendo. Eu peguei esse do incensário aqui, que minha filha trouxe aí de São Paulo. Aí, eu tirei o molde dele. Você vai apertando bem a resina. Aperta bem pra ela poder pegar todos os detalhes da face que você queira. Ou de qualquer outra coisa, né? É que você pode tirar o molde de qualquer outra coisa que você queira reproduzir. Amassa bem. Aperta bem, tá vendo? Pra ficar bem. Vai até os cantinhos. Agora, se for uma coisa cheia de protuberâncias, de reentrâncias, vai ficar complicado de você tirar o molde. Que aí, você não consegue extrair depois o molde que você fez. Mas, basicamente, é isso, gente. Aí, eu vou deixar ela secando um pouco aqui. Ela endureceu um pouquinho. Enquanto, eu vou fazer agora... Eu vou tirar a cópia pra mostrar pra vocês como que faz. Aqui, por exemplo, eu coloquei. Apertei ele bem. Aí, você espera um tempo pra ele ficar um pouco rígido, entendeu? Talvez uns 15 minutos, mais ou menos. Aí, eu não vou poder estar mostrando pra vocês nesse vídeo aqui, que vai demorar um pouco pra eu poder fazer essa retirada. Mas, você não pode deixar também muito tempo. Você deixa no máximo uns 15 minutos. Porque aí, ele vai te dar a firmeza pra você fazer a retirada com todo o cuidado. Depois, você vai soltando devagarzinho. Como eu coloquei o óleo, é importantíssimo não esquecer de colocar o óleo. Pra facilitar a retirada. Aí. Eu vou pegar... Porque eu não preparei a massa. Eu vou pegar... Então... Eu vou pegar... Vamos lá. E aí galera, vamos dar prosseguimento aqui sobre como copiar a carranca, né? A carranca eu estou fazendo um molde aqui, eu vou deixar ele mais um tempo aqui. Enquanto isso, eu quero mostrar para vocês a produção da carranca em si. Eu vou passar um óleo, esse é o molde que eu tirei, né? Que é o que está secando ali ainda, eu já tinha um pronto aqui, eu vou mostrar para vocês. Passa o óleo, é o mesmo óleo que eu uso para tudo. Eu já peguei a resina, preparei enquanto isso aqui, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz naquele lá. Eu vou apertar, só que aqui ó, lá por exemplo, eu estava apertando no positivo. Aqui eu estou apertando no negativo para retirar o positivo. Então, mistura bem a resina, aperta bem. Eu não gosto de fazer com muita miséria não, eu gosto de fazer o suporte isqueiro bem robusto, que é uma peça que é para você ter por muito tempo. Então, eu peguei aqui mais ou menos meia caixa da resina epóxi de 100 gramas, mais ou menos uma meia caixa dela, para poder fazer uma peça bem robusta. Aí eu vou apertando bem, para poder ele penetrar bem no molde, para quando a gente retirar ele, sair a peça legal. Mas, voltando aqui ao medonho, eu ainda tenho muita vontade de modelar. Eu sinto que, poxa, para mim ser um artesão completo, eu preciso saber modelar. E eu quero ainda tentar. O medonho me traumatizou um pouco, porque ele ficou muito feio mesmo, gente. Eu fiz um, era até um cinzeiro de bambu, e moderei lá uma figura muito, muito, muito estranha. Ficou uns dois anos aqui em cima da minha mesa, um dia chegou um maluco aqui, se apaixonou pelo medonho, e eu não queria vender o medonho, por ser o primeiro, o número um. Aí o cara foi colocando oferta, foi colocando oferta. É até engraçado, né, quando você não quer vender uma coisa, essa coisa se valoriza. Enfim, acabaram levando o medonho. Quer dizer, não era tão medonho assim, né, porque alguém gostou. E eu que não gostei nada, 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 mas eu gostava dele, por ser o meu primeiro, o número um. Mas vou voltar a modelar. Ó, o que eu fiz? Apertei bem aqui, tá vendo? Dá umas porradinhas assim, para poder travar legal. E, esse aqui a gente já pode, já pode tirar logo. Colocar o óculos aqui, só meio cegueta. Vamos fazer a extração agora. Para tirar, vamos tirar com cuidado. Ó, vai soltando pelas beiradas. O óleo ajuda nesse processo, da retirada. Então, nunca se esqueça, de passar o óleo. Quando você for fazer, tanto se você for tirar o molde, quanto para você fazer a peça. Olha aí que louco que ficou, tá vendo? Agora, eu já preparei um isqueiro aqui, ó. Já coloquei, né. O ideal, você pega o isqueiro, forra. Forra ele com papel. Eu uso o mesmo papel que eu retiro da resina. Que é um papel forte. Eu colo com fita crepe, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele, a certa posição aqui, ó. Colocar ele abraçando o isqueiro. Aperta bem, para ele ficar bem, bem justinho. Olha, que legal para ele ficar. Que é essa peça aqui, ó. Já pronta. Ó. Quando ele secar, a gente vai usar a tinta rápida, que eu já mostrei aí, em outros vídeos para vocês, como fazer essa pintura. Aí, ó. Abraça bem o isqueiro. Olha só aqui, como que ficou. Aperta bem. Aí, como vem a outra parte para fechar ele aqui, ó. Eu recomendo que se faça, tipo assim, um ponto para o próximo fechamento que eu for colocar. Aqui atrás, para ele pegar bem, ó. Eu uso essas ferramentas, aqui. Eu faço, tipo, uns pontos de costura. Ó. Que quando eu vier com a outra parte, ela vai pegar aqui e vai se unir de forma firme, para não... Então, a peça não se desmanchar. Do outro lado aqui, eu faço a mesma coisa. Que quando eu vier com a parte de trás, que é o fechamento, que aí já é uma coisa de mão livre. Que eu já coloco a minha logomarca, entendeu? Ó, tá feito. Aí, eu costumo, aqui na boca dele, eu costumo fazer um furinho. Que a galera gosta muito de usar esses porta isqueiro como bong. Aí, depois que ela secar, eu faço o furo com a... Com a furadeira. Agora, vamos ver aqui, se já dá para retirar esse. Eu acredito que já dá para tirar. Ó. A importância do óleo, é justamente para a hora de você retirar, ele soltar com facilidade. Vai soltando com cuidado. Olha só, retirei o molde. Tá feito. Deixar ele secar agora. E depois ele pode ser usado para tirar o molde. Falou galera, fica a dica aí para vocês. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.